Olá! Vamos falar aqui da bainha hoje, tá? Ela possui aqui as cinco posições aqui, ó. Tem essa daqui, essa daqui, essa grandona aqui e umas laterais aqui, ó. Tá? E possui também no verso um belt clip, que é um suporte pra você prender no cinto. Tem um aqui fisicamente, ó. A gente vem aqui. Ó o belt clip aqui, ó. Ele é no cinto, né? É um produto de alta qualidade, ó. Deixa eu ver se dá pra gente ver aqui. Tem as dimensões aí no anúncio, né? Aí tem um bolso aqui lateral, outro aqui e dois aqui, ó. Pra você guardar pequenas ferramentas aí, caneta. Delicate, sei lá, canivete, né? Estilete. Bom, produto de alta qualidade aqui. Bom? O belt clip aqui. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí pra assistir os vídeos aí, ó. Espero que tenham gostado aí do Nossa bainha aqui, tá? O suporte, como queira se chamar, né? É isso aí. Muito obrigado. Um abraço aí. Até a próxima aí. Valeu. Se possível, inscreva-se no nosso canal aí. Valeu, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Música